Boa tarde Giovanni, iniciando a entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, primeiras perguntas do Matheus Macias da Rádio Caxias. O que faltou no jogo de ontem após o gol marcado para segurar o resultado? Cara, na minha opinião, acho que faltou a gente ter matado, a gente teve umas oportunidades para matar o jogo ali na partida, então não soubemos aproveitar essas oportunidades, acabamos levando esse gol aí e saindo desse empate em casa aí no 1x1. Qual o nível de cobrança entre os próprios jogadores por uma vitória contra o Aimoré? Cara, é muito alto, porque a gente tem uma equipe muito competitiva e sabemos as dificuldades que estamos tendo, então acredito que vamos para a terceira rodada e a gente tem que buscar essa vitória aí que é muito importante para o Caxias. Perguntas do Juan Grings, da Xplay TV. Giovanni, ontem o Caxias criou várias oportunidades, mas anotou apenas um gol. Como é a sua avaliação sobre a produção ofensiva do time nesses dois primeiros jogos? Cara, na minha opinião, a gente tem que atacar mais, a gente tem que, tipo, individual, tem que ser mais forte, a gente tem que, o professor Rogério, ele bate muito na tecla, que a gente tem que chamar responsabilidade, a gente tem que pegar um para um, ir para dentro dos caras, a gente tem que cavar a pena, a gente tem que fazer gol. Ontem eu entrei com essa possibilidade na cabeça aí de fazer isso. E tive essa oportunidade, sofri o pênalti ali, bati o pênalti, então acredito que quero entrar, sim, em todos os jogos, sabendo que podemos, até eu, como outros jogadores que têm qualidade, pode chamar a responsabilidade para buscar essa vitória aí. Este é o segundo ano consecutivo que você disputa o Galuxão pelo Caxias. O que você percebe de diferente entre o elenco da temporada passada para o da atual? Cara, mudou bastante, mudou bastante jogadores, mas a qualidade continua a mesma. Acredito que a equipe vai entrosar o quanto antes, o mais rápido possível para poder ajudar, porque como eu falo, a equipe tem muita qualidade, temos jogadores aí de qualidade, então acredito que vai entrosar o rápido possível para poder ajudar. Perguntas do Thiago Nunes, do jornal Pioneer e da Rádio Gaúcha Serra. Você chegou no começo do ano e acabou perdendo alguns treinos devido à Covid-19. Você ainda sente uma condição melhor com o ritmo de jogo e entrosamento? No começo eu senti um pouco de dificuldade, mas como eu sou um centroavante ali, eu vou participar poucos das jogadas, a mais jogadas aéreas ali no setor ofensivo, então estou procurando me adaptar rápido com os outros atacantes, mas isso é do decorrer da temporada aí. Na partida de ontem, sei que não fui tão bem assim, mas estou dando o meu máximo aí no dia a dia para voltar ao ritmo, voltar a ser aquele Giovani que era, que tem muito mais vontade e dedicação para poder ajudar o Caxias aí nesse gauchão. O próximo jogo do Caxias é fora de casa contra o Aimoré. A equipe tem a necessidade de buscar pontos fora de casa após esse empate no centenário? Com certeza, a gente busca os três pontos em todos os jogos, mas agora a gente tem que somar, a gente tem que subir na tabela aí, então cada partida a gente tem que mentalizar aqui, tem que buscar os três pontos, não importa se é fora ou se é em casa. Valeu Giovani, muito obrigado. Valeu, muito obrigado.